Eu recebi uma pergunta muito pertinente e importante que é a seguinte, André, como utilizar Bitcoin e outras criptomoedas como colateral para os meus trades na corretora OKEx? Eu vou mostrar para você exatamente o que você tem que configurar aqui na corretora, porque agora o Bitcoin está em uma região interessante para a gente começar já a comprar, então as pessoas estão já perguntando como utilizar o Bitcoin como colateral para operar, por exemplo, no par ou STT ou outro par que você quiser. Então eu vou mostrar exatamente como você tem que fazer para configurar aqui na corretora OKEx, super simples de fazer. Então vamos dar uma olhada, não esqueça aí se você gosta dos conteúdos do canal, quer saber mais tutoriais como esse, vai aqui embaixo, já aperta esse botãozinho do like que é muito importante mesmo para incentivar a fazer mais conteúdos como esse. E se você tiver qualquer dúvida em relação à corretora OKEx, pode deixar aqui nos comentários aqui embaixo do vídeo, vou estar respondendo todos os comentários se tiver perguntas. E se você já é aqui e está operando na OKEx aqui pela minha indicação, você pode participar do Grupo VIP e lá dentro do Grupo VIP eu posso fazer inclusive uma call com você, caso for necessário, para poder responder alguma dificuldade que você tiver aí com relação à corretora, tá bom? Vou estar disponível lá para isso no Grupo VIP, então não deixe de participar do Grupo VIP, vou deixar o link aqui abaixo, aqui na descrição do vídeo também. Se você está operando na OKEx pela indicação aqui do canal, você já pode participar do Grupo VIP e tem acesso a mim ali, pode fazer pergunta. O dia inteiro eu estou lá respondendo a pergunta da galera, que se tiver pergunta eu vou estar lá com certeza tentando ajudar o máximo possível, tá bom? Fora isso, você já está recebendo também ali, a gente posta indicadores e outras coisas legais para você estar acompanhando. Se você está operando no mercado, realmente não custa nada você participar porque é 100% gratuito, beleza? Então vamos lá, o que a gente tem que fazer aqui na corretora OKEx para operar qualquer par usando aqui Bitcoin ou outras criptomoedas como colateral? Eu criei aqui primeiramente uma subconta aqui na corretora, você pode criar várias subcontas, eu até conselho você testar para fazer alguns testes, vale a pena você criar essas subcontas aí. Algumas corretoras não permitem que você crie subconta, como por exemplo a Binance, aqui na OKEx você já pode de cara criar essas subcontas para você fazer testes aí, então eu recomendo você fazer isso. Então eu criei uma subconta aqui para o canal, transferi um pouco de Bitcoin para essa subconta, vamos dar uma olhadinha aqui, vou em ativos aqui, My Assets, Assets é ativo em inglês, minha configuração aqui está no caso em inglês, peço desculpas, eu prefiro usar em inglês aqui mais fácil, tem que encontrar algum tutorial, alguma coisa. Eu já fiz aqui, mas basicamente você tem que fazer, quando você transfere dinheiro para a sua conta, você faz algum depósito, você tem que transferir a sua conta, o seu dinheiro da conta de funding para a conta de trading. Então você clica aqui no botão direito, clica transferir e transfere o que você tem aqui no caso de Bitcoin, aqui no caso BTC, para dar conta de funding para a conta de trading. Eu já fiz esse procedimento aqui, então você clica transferir e transfere, tá bom? Só para mostrar para você que é importante fazer isso aqui, daí se você vai na conta de trading vai aparecer a quantidade que você tem aí, por exemplo, de Bitcoin. Botei isso aqui para fazer um teste para mostrar para você exatamente o que fazer. E daí no caso vamos aqui agora de fato operar, eu quero usar esse Bitcoin como colateral. Então qual que é a ideia, né? O Bitcoin está na região que está muito próxima aí de a gente estar comprando, estou me expondo aos pouquinhos o Bitcoin, a medida que vai corrigindo nessa região aí dos 26, 25 mil dólares. E a ideia é poder usar esses Bitcoins como colateral aí para poder operar outros pares, né? É isso que a gente quer fazer aqui agora. Então eu quero comprar, me expor no Bitcoin e ao mesmo tempo conseguir operar mesmo em isolado também. Isso é importante, algumas corretoras não permitem você operar isolado, tá? Então a vantagem do Alkax também é que você pode operar de forma isolada sem forçar cross aí nas operações, tá? Algumas corretoras só permitem você fazer cross dessa forma, o que eu não acho muito legal, tá? Eu realmente conselho se você está operando aí, tentar sempre usar as operações no modo isolado para você não ter problema. Apesar que alguns top loss não dão certo, você configura errado, então o cross é sempre perigoso aí. Você tem que ter bastante experiência para usar o cross, beleza? Então vamos lá. Vamos agora aqui, sim, entrar em operações, aqui perpetual swaps, que é o que eu mais gosto de operar. Então eu quero operar aqui agora o Bitcoin, tá? Eu quero operar o Bitcoin para o STT, mas usando o meu Bitcoin aqui, a quantidade que eu botei, como margem, beleza? Então vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui agora? Basicamente você tem que clicar aqui, ó, upgrade to trade, tá? Ele vai pedir para fazer um upgrade nessa conta. Ou você pode clicar aqui no botãozinho em cima, que tem uma opção também, ó. Tá? Daí você vai em account mode aqui, modo de conta, né? No caso, se você criou a subconta recentemente, vai aparecer aqui como modo simples, tá bom? Aqui você não consegue fazer muita coisa, só consegue operar spot, opções, tá? Não é legal. E aqui, single currency margin, você vai poder só operar, no caso, no paro STT, enfim, não acho bacana. O que eu mais gosto aqui, que eu mais, que eu deixo ideal para operar aqui, que faz sentido para mim, é o que o multi-currency margin, tá? Então aqui você vai poder usar várias moedas como margem para você operar na corretora, beleza? Então você marca aqui essa opção. Eu não vou explicar toda a diferença de um para o outro, tem no site da corretora, eu posso deixar o link também aqui abaixo, qual que é a diferença de cada um desses, dessas opções aqui. Eu gosto disso aqui porque você pode fazer também a opção, pode operar no modo reduzir, então eu prefiro usar esse multi-currency margin aqui. Então seleciona aqui, tá? E outra coisa que tem que fazer também aqui agora é clicar aqui no auto-borrow, tá? Clique aqui no auto-borrow também, se precisar, você faz um empréstimo aqui na corretora para ele fazer, botar esse Bitcoin como empréstimo, como colateral para você fazer o empréstimo do STT e assim por diante, tá bom? Então aqui no caso, configura aqui no caso alavancagem para o empréstimo, eu não gosto de botar mais de duas vezes, tá? Deixo duas vezes aqui, inclusive se eu botar cinco vezes e dar um alerta aqui, tá? Então eu gosto de deixar duas vezes no máximo aqui e assim você pode fazer aqui empréstimo até duas vezes o capital que você tem. Como eu tenho lá 275 mais ou menos dólares em termos de Bitcoin, eu posso pegar emprestado até 545, eu acho que é tranquilo, não tem problema nenhum. Confirma, tá? E daí você pode ver outras comparações também aqui que são interessantes, tá? Você pode operar aqui em Position Mode, pode fazer One Way, Head Mode, então você tem que testar o que funciona mais para você, como você opera nas outras corretoras, como você está acostumado, tá bom? A corretora OKX é uma corretora para profissionais, então ela deixa você configurar diversas coisas aí para você poder ajustar ao seu modelo também de trading, tá? Então isso é muito legal, ela não é uma corretora que fica te limitando a uma coisa ou outra, tá? Ela tenta deixar o mais aberto possível para quem é trader profissional poder se adaptar aí o seu método de trading, tá bom? Então isso é muito legal. Então assim, se você tiver alguma dúvida de novo, vou estar disponível lá no grupo Discord para poder responder alguma coisa específica, tá? E também tenho suporte também da corretora de perto, eles estão sempre me ajudando aí, tirando algumas dúvidas que eu tenho, eu mesmo tenho aí, tá? Mas é uma corretora que é bem completa aqui e é bem interessante da gente ver, beleza? Então faz as comparações necessárias e agora, a partir de agora, você pode aqui, vai aparecer também aqui no caso, já está aparecendo capital disponível para operar, né? Como eu vou fazer um empréstimo aqui agora e também tem a questão de liquidação, enfim, eu não vou conseguir operar com capital inteiro, mas posso operar boa parte desse capital aqui. Então eu já posso operar Bitcoin ou qualquer par aqui usando o meu, no caso aqui, o meu colateral, né? Aqui você pode também marcar se você quer cross ou isolado, tá? Então recomendo usar aqui isolado. Alavancagem geralmente aqui também você pode limitar, eu gosto de operar aqui no máximo 10, 20 vezes, deixo 10 vezes como padrão, tá? Lembrando que 10 vezes você, se você abrir com todo o seu capital aqui uma posição e o mercado for 10% contra, você é possivelmente liquidado, tá? Então tome cuidado com alavancagem 20 vezes, 5% contra você, você é liquidado e assim por diante, tá bom? Então 100 vezes, menos de 1% contra você, você é liquidado nessa posição. Então recomendo não usar muita alavancagem e, se possível, não fazer só shorts ou só longs, mas tentar equilibrar ali o mercado para você realmente não ter problemas, tá bom? Às vezes as pessoas acabam fazendo só shorts ou long, enfim. E com isso você vai poder, então, operar, você pode comprar Bitcoin, mais Bitcoin no caso, e sempre operar aqui no para o SCT sem problema nenhum, tá? Isso que é legal. Você pode operar diversos pares aqui, então, Bitcoin, você pode operar aqui no para o SCT, no para o SD, você pode operar aqui Ethereum barra BTC, você tem liberdade para operar qualquer para aqui que você quiser, tá bom? Usando o seu Bitcoin como colateral também, inclusive como margem aqui também, então isso é muito legal para você ter liberdade para operar esses pares aí na corretora, tá? Mas acho que é importante fazer esse vídeo aqui porque várias pessoas ficaram perdidas como utilizar. Algumas corretoras são um pouquinho mais simples isso, mas elas só liberam às vezes para fazer cross, tá? Então, assim, a vantagem aqui na OKEx, você pode fazer ele isolado, tá? Isso é muito bom, na minha opinião, isso é bem mais seguro também para operar, tá bom? Então, se você tem alguma dificuldade em relação à OKEx, comente aqui abaixo, que eu vou tentar responder aqui embaixo desse vídeo. Não esqueça de deixar esse like também, que é bem importante. E tente participar também aí do grupo VIP aqui do canal, tá? Porque é realmente importante. Hoje o pessoal está trocando várias ideias ali sobre o mercado. O Bitcoin é uma região bem importante de decisão. Então, tente participar do grupo VIP. Qualquer dificuldade, estou aqui disponível para tentar ajudar vocês, tá? E desejo a todos aí bons trades e vamos nos falando aí. Um abraço. Tchau, 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 tchau.